E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Helio Gustavo. No vídeo de hoje, mais um vídeo de circuitos elétricos, seguindo a didática do nosso livro de circuitos elétricos CACC de Marco Marcos. Desta vez, nós vamos falar, continuando no assunto de circuitos RLC e sintonia, nós iremos falar sobre um tema muito importante, fundamental, para você que quer fazer com que a energia que saia da sua fonte seja aproveitada ao máximo pelo seu circuito em forma de potência ativa. Nós vamos falar sobre ressonância. E ressonância é uma característica muito importante dos circuitos e eu vou te explicar o porquê. Mas, eu quero te convidar, aqui na descrição do vídeo, se você quer aprender, ter técnicas para resolver exercícios de circuitos elétricos, se você quer aprender a interpretar e resolver, eu criei um e-book aqui que vai te mostrar como fazer isso, como resolver exercícios. Mas chega de conversa e vamos logo para o nosso vídeo. Bem, circuitos RLC e sintonia, ressonância. Nesse vídeo, nós vamos falar do conceito físico. Então, nós vamos abordar, basicamente, em relação a este circuito que você está vendo aí. Um circuito formado por um capacitor e um indutor para nós fazermos as considerações iniciais. A princípio, eu queria que você olhasse e entendesse que, olhando este circuito aqui, as únicas resistências deste circuito é a resistência RS do fio do indutor, ou seja, é o parâmetro espúrio de maior relevância. A resistência RS é o parâmetro espúrio de maior relevância do indutor. É a resistência RS que fica em sério para o fio do indutor. Basicamente, é a resistência do próprio fio. Então, dependendo do projeto, você vai precisar considerar essa resistência RS. E a resistência RS é a resistência do dielétrico do capacitor. E para o capacitor, ele ser ideal, é necessário que essa resistência RS tenha um valor infinito, porque é a resistência do dielétrico. E o dielétrico, ele não pode possibilitar fuga de corrente. Então, para que você tenha um capacitor ideal, você precisa ter uma resistência do dielétrico infinita. Essa resistência RS, ela fica em paralelo com a capacitância do capacitor, eletricamente aqui no circuito. Já a resistência RS do fio do indutor, fica em sério. E para o indutor ideal, é necessário que essa resistência, ela seja nula. Ou seja, ela seja zero. De forma geral, nos componentes ideais, os parâmetros espúrios, eles não podem interferir no funcionamento. Então, basicamente, nesse circuito aqui, você só pode considerar essas duas resistências. Então, quando nós olhamos aqui, este efeito leva a uma corrente oscilatória. Ou seja, se você tiver essa chave S abrindo entre os pontos A e B, você, ora, vai ter o capacitor, ele carregado com a tensão E da fonte. E ao abrir a chave, o capacitor, ele se descarrega no indutor. Ao se descarregar no indutor, o que é que vai acontecer? Basicamente, você vai ter uma corrente circulando no sentido contrário da corrente do capacitor pela lei de Lenz. Então, o indutor, ele vai se opor à corrente do capacitor e vai gerar uma corrente no sentido contrário. Essa corrente, no sentido contrário, ela vai tender a carregar o capacitor. E esse efeito, ele fica, basicamente, você tem um circuito onde o amplificador repõe a energia perdida pelas resistências para manter a amplitude da oscilação constante. Então, basicamente, deixa eu mostrar aqui, quando você tem aqui essa fonte aqui, essa tensão aqui no indutor, ela começa alta, mas, como eu disse, já que não tem nenhuma resistência aqui, ou as resistências, elas não influenciam no funcionamento do circuito, mas você tem o quê? Uma oposição à corrente. E essa oposição à corrente, e pelas perdas do circuito, não é? Você tem uma, basicamente, você tem uma oscilação. Preste atenção! Essa tensão aqui, ela é a tensão V. Essa tensão que está oscilando, é a tensão que está em cima, aplicada nos terminais do indutor. E por que ela, ora, é positiva, e ora, é negativa, Gustavo? Basicamente, pelo que eu acabei de falar, quando ela é positiva, o capacitor está, aqui, basicamente, alimentando o indutor. Quando ela é negativa, basicamente, é o indutor que, pelo seu efeito, não é pela sua corrente que gera em oposição à corrente do capacitor, o indutor, ele joga a tensão, ele, na verdade, joga essa tensão para o capacitor, e aqui, você tem essa energia negativa, e essa tensão negativa, e essa tensão fica ossinando. Sendo que, como nós falamos aqui, que existem parâmetros espúrios, tanto a resistência do dialétrico, RP, quanto a resistência do frio do indutor, RS, o que é que acontece? Essa energia, ela vai se perder nestas resistências. E pelo fato dela se perder, quando você quer manter esse efeito constante, você tem o que nós chamamos de oscilador eletrônico. E para você manter essa ondulação constante, você precisa fornecer mais energia, visto que as energias, elas estão se perdendo pelas resistências, pelos parâmetros espúrios. Então, você precisa fornecer, por meio de amplificador, energia, para que esse efeito oscilatório, que é natural, você transforme em um efeito oscilatório eletrônico, que é basicamente um oscilador eletrônico. Passando adiante, nós vamos agora entrar para o conceito de resistência natural de ressonância. Então, basicamente aqui, nós demos as considerações iniciais, Mas, falando de resistência natural de ressonância, é importante entender que a ressonância aplicada aos circuitos elétricos e eletrônicos, ela tem uma importância fundamental. Por quê? Porque na frequência de ressonância, o meu circuito, ele vai basicamente ter a reatância indutiva, se igualando em valor, em módulo, a reatância capacitiva. Então, a reatância indutiva e a reatância capacitiva, elas possuem os mesmos valores na frequência de ressonância. Como elas possuem, a capacitância e a indutância possuem naturezas duais, naturezas opostas, efeitos opostos, na frequência de ressonância, esses efeitos, eles vão se anular. Ou seja, o capacitor, ele vai anular o efeito indutivo do indutor, e o indutor vai anular o efeito capacitivo do capacitor. Então, o meu circuito, ele se torna puramente resistivo. E a minha energia da fonte, ela é transferida para o circuito, e ela é transformada totalmente em potência ativa. Veja que interessante. É outra forma de você aproveitar a máxima transferência de potência ativa. Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, basicamente, a ressonância tem uma importância fundamental por conta disso. Ela tem várias aplicações. E o que é a resistência natural de ressonância, também chamada de Rho zero? Perceba. Fazendo análise de corrente de tensão, preste atenção. No indutor, a tensão, ela é proporcional à variação de corrente, e no capacitor, a corrente, ela é proporcional à variação de tensão. Então, basicamente, são essas equações aqui, que quem já deduziu vai saber que Vt é igual a L, D, I, Dt, e It é igual a C, D, V, Dt. Então, a tensão no indutor é a derivada da corrente, e a corrente no capacitor é a derivada da tensão. Então, você tem aqui, basicamente, essas equações aqui. E o que acontece? Quando você divide Vt sobre T, você deduz aqui e chega em L sobre C. Então, esse L sobre C, depois aqui, pela primeira lei de Ohm, V sobre I é igual a resistência, pela primeira lei de Ohm, você chega à expressão da resistência natural de ressonância. Então, basicamente, você fazendo isso aqui, Rol zero é igual a raiz de L sobre C. Então, é de fundamental importância que vocês entendam a origem, como a resistência natural é originada. E uma curiosidade, esse valor, como diz aqui, ele é igual numericamente às reatâncias XL e XC na frequência natural de oscilação do circuito LC. Então, o que acontece? Essa resistência natural de ressonância é uma característica típica, específica, do circuito LC. Então, todo circuito LC possui uma resistência natural de ressonância. Todo circuito LC possui uma resistência natural de ressonância. O valor dessa resistência em módulo ele é numericamente igual às reatâncias. Então, na frequência de ressonância, lembra que eu disse que os valores das reatâncias elas se igualam e ambas anulam o efeito uma da outra. Esse valor nessa frequência é a resistência natural de ressonância. Beleza? Então, é uma característica do seu circuito que você deve saber. Passando adiante, tem a frequência natural de ressonância que eu acabei comentando, mas agora nós vamos detalhar um pouco. A frequência natural de oscilação de um circuito, primeiro, é uma característica do próprio circuito. cada circuito tem a sua frequência de ressonância. Ou seja, essa frequência ela não depende de parâmetros externos, não depende da fonte de sinal, não depende da carga. Então, você tem, basicamente, a frequência natural de oscilação do circuito LC é uma característica dele. Então, basicamente, é claro que você associar, tem que ter cuidado ao associar cargas, mas, basicamente, a frequência natural de ressonância ela não depende da fonte de sinal, por exemplo, a frequência que você quiser colocar lá não vai influenciar na frequência de ressonância. Então, é a frequência que o circuito ressoa naturalmente. Então, é a frequência que, basicamente, acontece isso aqui, ó, que você tem aqui, ó, uma oscilação do circuito. Então, basicamente, uma oscilação da tensão no indutor ou no capacitor dependendo de onde você estiver pegando essa tensão. Então, vamos lá. Outro dado importante é que, na frequência de ressonância, as reatâncias do capacitor e do indutor elas são iguais entre si, que foi o que eu disse, XL é igual a XC que é igual ao ROL 0. Então, na frequência de ressonância as reatâncias elas são iguais numericamente à resistência natural de ressonância do seu circuito. Então, olhando aqui os gráficos aqui das reatâncias elas sofrem intersecções. E quando eu conheci esse gráfico eu achei ele muito interessante. Por quê? Porque cada circuito vai ter uma característica específica a depender da frequência de operação. Ou por que não dizer cada circuito elétrico cada circuito que contém componentes reativos ele muda esse comportamento em resposta à frequência. A depender da frequência ao longo da frequência no domínio da frequência a depender da frequência que você está considerando você tem uma modificação do comportamento reativo seja indutivo ou seja capacitivo do seu circuito. Ao longo da frequência o seu circuito ele pode ir se tornando capacitivo ou pode ir se tornando indutivo ou se chegar aqui no ponto de intersecção se você tiver um circuito RLC o seu circuito ele vai se tornar resistivo. Então aqui nesse ponto de intersecção o seu circuito ele é puramente resistivo. Então chegando às equações aqui na frequência de ressonância você tem que XLO que é a reatância indutiva na frequência de ressonância e XC0 que é a reatância capacitiva na frequência de ressonância vão ser iguais sendo que os valores são diferentes as equações para se calcular a reatância indutiva e a reatância capacitiva elas são diferentes e por conta disso você vai ter aqui que tanto a frequência angular e tanto a frequência de ressonância elas vão ter essas formas que não se assustem que nós vamos fazer como sempre nós fazemos aqui no canal exercícios para resolver então tem a observação que nos dois vídeos nos vídeos passados se você ainda não assistiu assista nós falamos de circuito RLC série e RLC paralelo portanto se você ainda não assistiu assista por que? porque a frequência natural de ressonância ela se aplica tanto para o circuito RLC série quanto para o circuito RLC paralelo vamos lá se você gostou do conteúdo então basicamente era isso eu te convido a curtir nosso vídeo compartilhar esse vídeo com outras pessoas inscreva-se no nosso canal ativa as notificações se foi muito bom estar com você abraços meu amigo